Música Vem aí que essa porra vai ser escrota, hein? A gente conta com a falsidade de vocês agora, para deixar a graça. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente o maconha, né, que tá sendo... Diz que vai ser liberado aí. Alguém tá feliz? Eita! Caralho, tamo na igreja? Caramba, não sabia não? Vamos falar de Jacó? Veja bem. Tão passando aí o bagulho no cenário? Eu não entendo nada de lei, não. Tão passando pro cenário, é pra alguém que vai reprovar lá na frente, né? Mas, tão tentando passar aí, e o que eu acho mais legal é que é maconha medicinal. Não vai achar que é bagunça aí, porra. Essa aí é só pra quem tá doentinho. Chega lá no doutor, ai, doutor, tô com uma doença. Qual é? Essas aí que precisam de droga aí. Doença que eu tô aqui, viu? Bateu forte aqui, viu? Preciso curar. Esse bagulho de medicinal eu acho muito legal, velho. Eu acho muito bom. Eu fui uma vez lá em Los Angeles. Eu sou viajado. Aí, lá tem a maconha medicinal, né? E no beiro da praia tem uns médicos de jaleco verde e um cara vestido de maconha fazendo assim, ó. Dá pra ver que é bem questão da saúde mesmo, que eles tão priorizando. Aí, no meio da praia, assim, ó, com aquela pose de drogado, né? Um médico de dread, aí, e a camisa do Bob Marley. Aí, maneiro esse doutor aí. Vou lá. Aí eu fui lá pra ver se eu tava doente a ponto de precisar usar a maconha, né? Fui lá ver, né? Porque às vezes eu tô doente e não sei. É bom a gente sempre fazer o check-up. Aí, eles te dão uma lista, assim, ó. Eles falam, se você tiver algum desses sintomas aqui, você vai precisar. A lista tem uns 80 sintomas. Eu vou te falar, é basicamente impossível tu não tá em nenhum deles, cara. Todo mundo aqui, com certeza, tu pega a lista, é uma coisa assim, ó. Você sente muito sono? Você sente pouco sono? Você chega a sentir sono? O que tu fala, velho? Olha assim. Falar a verdade, tem dias que eu tenho sono. Talvez eu esteja precisando. Peraí, vou marcar aqui. Aí, vê lá, a próxima. Você, às vezes, sente fome? Você não sente fome? Ah, cara, tem vários dias que eu sinto fome. Caralho, eu tava mal, nem sabia, maluco. O cara, terminou, eu tinha uns 80 preenchido, velho. Falei, eu tava morrendo, doutor. Pelo amor de Deus, me dá droga. Eu tava quase morto, cara. Sai de lá igual um Snoop Dogg. Yo, bitch, get out of the way. Agora chegou a hora da saúde. Vou me cuidar. Saúde em primeiro lugar, papai. Tu é doido, né? Bob Marley não sei como morreu. Devia estar vivo até hoje, velho. Porque esse medicava, viu? É. Aí você vê. O que é engraçado é que os caras... E aí a galera que é pró-maconha, né? Na internet. Agora! Passou! Vai liberar! Chegou agora! É o Brasil! Vai liberar! E, cara, de verdade, quem é que tá com a esperança que a maconha vai ser liberada justamente no governo Bolsonaro? Porra! Vocês são retardados. Vocês não tão enxergando nada que tá acontecendo, não? Que esperança maluca é essa? Que de repente o Bolsonaro vai chegar. Galera, agora é hora de fumar um beck. Vocês não entenderam nada, né? Vocês não sabem quem é o presidente, não, né? Que porra é essa, velho? A não ser que alguém esteja entendendo que, assim, vou aproveitar que o Bolsonaro é meio burrão, não sabe porra nenhuma, vou chegar lá passando o projeto de lei sem ele saber do que eu tô falando, entendeu? Aí pode ser, chega lá o senhor Bolsonaro, chegou aqui o projeto de lei. O que é isso aí? O que é esse projeto de lei aí? O projeto de lei aqui de saúde. É saúde? Então é saúde. Então é bom. Saúde eu gosto. Saúde é bom. É bom. É cubano? Então não. Não, não é cubano. Essa saúde aí é cubano ou não é cubana? Essa saúde aqui não é cubana, não. Essa aqui é marroquina. Tem da californiana. Tem uma da bolívia que é um pouco mais barata. Não, saúde é saúde. Mas o que é essa saúde? O que é? Dá um remédio aqui muito sério, viu? Chama cannabis. Cannabis? Que porra é cannabis? Não. É um remédio aqui, ó, pra crianças com epilepsia. Ô, que é isso? Criança não pode ter epilepsia, não. Não, não. Criança, no meu governo, toda criança não pode ter epilepsia. Amanhã eu vou fazer um pronunciamento. Olha só. Chega de epilepsia no meu governo. No governo Bolsonaro, criança não tem epilepsia. Todo mundo sabe que a criança começa tremendo, depois dá mamando. E eu não vou aceitar, viado. Começa a falar nada a ver. O negócio nada a ver que ele tá falando. Não vou aceitar. Não vai tremer, não vai sentar, não vai ficar, não vai mandar. Veja bem. A partir do meu governo, cada criança brasileira vai ter cannabis na sua boca. Toda criança do Brasil vai ter cannabis na mochila. E a galera que votou falou que porra tá acontecendo no Brasil. O Bolsonaro tá doido, ele liberou maconha. Caralho, essa eu não esperava. Tu vê o Lula na cadeia. Conseguimos! E o Bolsonaro lá sai de lá, todo orgulhoso. E aí, mandei ver, salvei as crianças. E a galera, não, caralho. Que porra tu fez, Bolsonaro? Tu liberou a maconha. O quê? O quê? Liga lá pra Folha de São Paulo. Vocês tão mentindo. Isso é a Folha de São Paulo. Não fui eu. Quem mandou liberar foi o Paulo Guedes. Velho maconheiro. Bota a culpa no outro. Tá maluco, velho. Isso tá louco. Meu amigo Murilo Couto lembrou umas piadas aqui do Léo Santana também. Vem. Porra, deixa eu falar um pouquinho do Léo Santana, velho. Eu quero defender ele, que eu tô triste por ele, velho. Eu não sei se vocês gostam. Eu sou muito fã do Léo Santana, bicho. Isso é uma coisa muito grave, entendeu? Pra carreira dele como músico. A rola pequena não dá. Tô te falando, o apelido dele é gigante, entendeu? Imagina, você é gigante e todo mundo sabe que teu pai é pequeno, cara. E o logotipo dele é assim, ó. Entende? Cara, ele tá muito fodido. Eu tô muito preocupado com ele, velho. Tô muito preocupado. Às vezes não é o pau dele que é pequeno. É que ele é muito grande. E um pau normal, o pé dele, fica parecendo pequeno. Entende? Eu quero defender ele, eu tô querendo não achar que é isso. Entendeu? Por exemplo, um pau grande, considerado grande, duro assim, nove centímetros. Grande. Certo? Às vezes nele nove fica pequeno, entendeu? Nove em mim ia ficar top. Entende? Então às vezes é uma questão de proporção que a gente não deixou. E faleceu. Porque ele tá lá com a hora em pronta, a mulher dele. Tu vê o Léo Santana, é um cara gigantesco. Ele vai pra Bahia pro Rio, ele faz assim, ó. Pronta no Rio. Entende? Ele é um cara grande mesmo. Então ele tá lá com a namora dele, com a hora em pronta, na foto. Tu vê que é ele aqui, segurando ela aqui, assim. E o pau dele que parece pequeno, na verdade, é do tamanho da cabeça da hora em pronta. Entende? Eu tô preocupado, entendeu? Porque é sacanagem. É uma coisa muito pesada pra um cantor de axé baiano com o apelido de gigante. Você ter a fama de pau pequeno. Eu tô preocupado de verdade. A música última que ele lançou é Blogueirinha. Não sei se... Oh, Blogueirinha, soltando em duradinho. Olha lá. Já viu? É muito boa. Eu tô com medo do Tiroli pra fazer paródia, entendeu? Oi, torneirinha. Zunguinho, olha lá. Olha lá pro ladinho. Eu tô preocupado com isso. Como é que vai ficar? Não tem como eu quero chegar na Bahia. Olha o gigante. Olha o piroquinha do gigante. Vamos lá, Salvador. Bota no pintinho pra cima. Não tem, não dá, não dá, entendeu? Vai pegar, vai ser foda. Eu não quero que isso aconteça com ele. Então, Léo, é nóis. Pela primeira vez posso falar. Hashtag somos todos gigantes. Valeu, galera. É isso aí. Valeu. Antes de sair, eu só queria... Porque teve gente que comentou na foto do Léo Santana. Eu só queria ler pra vocês que eu achei mancada. É que quando as mulher quer defender e piora tudo. Sabe como é que é? Ela foi querer ser... Ah, meu Deus. Olha isso aqui. Ela fala aqui, ó. Olha aí, ó. O valor de um homem vai muito além de um pinto grande. Ó, ela falou aqui... Concordo com ela, mano. O pior é que eu também concordo, mas eu acho que elas não. É, ó. Muito além do pinto grande. O respeito, o carinho, a amizade, a fidelidade, o companheirismo, a pureza, com certeza é o que vale. Pureza! Ai, que pariu, meu irmão. Eu nunca mais vou ser companheiro de nenhuma mina, peraí. Deve ser porque o pai é pequeno que ele é companheiro, assim. Olha essa outra aqui, ó. Gente, já olharam o tamanho do dedo do Léo Santana? Quem que precisa de um pau grande quando tem um dedão dele? Ela realmente acha que ela vai consolar o cara, velho. Agora é suruba, 10 mil! Ah, cara. Vamos começar essa bosta aí, hein, gente. Vamos começar esse lixo aqui. Deixa eu perguntar. Antes de começar o show, vamos resolver uma parada aqui. Temos um novo presidente do Brasil. Certo. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Estão com medo? Estão animados? Estão... Foda-se! Qual que é? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem votou no... No Haddad? Quem votou no Haddad? Por favor, levanta a mão. Quem votou no Haddad? Agora tá tranquilo. Pode falar. Pode falar todo mundo. A polícia não vai entrar pra bater em ninguém aqui, não. Pode levantar. Tá gente lá em cima. Caralho, nunca... Tanta gente levantou a mão aqui, assim, entendeu? Eu acho que depois da eleição tá mais tranquilo. Entende? Porque antes a galera ficava meio assim. Vamos votar no PT? Vota é secreto, meu amigo. Vota é secreto. Não, mas vai votar no PT? Ele não. Mas só tem Bolsonaro e PT. É... Bolsonaro? Não. Ele não. Então é PT? Ele não. Que era mais... Era mais sensível pra sair falando, assim. A pessoa não tava muito orgulhosa, entendeu? Era o ele não. Ninguém falava... É Haddad é meu peito. Eu tô contigo na cadeia, o caralho. Vamos pra cima. Tava mais sensível de defender, entendeu? Era uma situação mais complexa pra defender, entendeu? A raiva era inteira no Bolsonaro. E a galera do Bolsonaro, pro outro lado, não tinha nenhuma vergonha em falar. A galera do Bolsominio, os bolsominion, né? Os bolsominion, eu tô dizendo. Tu falar Bolsonaro... Cara, era bonito de ver a alegria das pessoas, assim. Tu não vê uma alegria dessa em casa nenhuma. Eu não tô falando todo mundo que votou no Bolsonaro, não. Tô falando dos bolsominion. Dos bolsominion. A galera que é doente, mental. Assim, ó. Bolsonaro é meu rei. É um pai pra mim. É um deus. Eu oro pra senhor Bolsonaro todo dia. Tu fala... Você gosta de Bolsonaro? O cara fica... Mito, 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 mito. Não, pera aí, rapidinho. Vamos falar do Bolsonaro. Mito, 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 mito. Você quer uma salada? Quero do quê? Pau, mito, 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 mito. Mito, mito, mito. Relaxa um minutinho, amigo. Vamos conversar. Galera ama demais E é engraçado isso Porque não vota nele Como se fosse uma opção menos pior Vota como se fosse top mesmo Entendeu? Isso que é maluco E eu não estou falando nem que é uma opção ruim não Não quero julgar de forma alguma É só uma opção que não é do caralho Não é do caralho É uma opção Não é foda Agora o mundo inteiro deve estar orgulhoso Do Brasil Tu vê o cara, o cara é um maluco Feliz Estou animado Vamos ver o que vai acontecer É preocupante e aliviante É uma situação maluca Eu acho que quem devia dar o resultado da eleição Não era para ser o William Bonner Ou nem um jornalista não, era para ser um médico Falar assim, olha, tem uma boa e uma má notícia A boa é que o PT saiu do poder A má é que ficou o loucão do super pop Eita Eita, e agora? Caralho, velho Aí vem o primeiro depoimento do presidente Vamos começar O que vai falar? Magno Malta faz uma oração Caralho Foi eleito presidente ou pastor do Brasil? Mas beleza O Magno Malta fazendo uma oração O Magno Malta não era todo enrolado? Não quero me meter Estar orando é de Deus E aí o slogan Brasil acima de tudo Deus acima de todos Ele sempre foca nisso É um cristão Como faz diferença isso Na eleição de você ser cristão Eu sou um homem de Deus Sou um homem de Deus E lembrando que tem muito ladrão Na cadeia Com o braço tatuado Jesus Cristo A quantidade é grande Então isso aí por si só já não garante muito Mas beleza, vamos continuar Eu sou um homem de Deus E aí ele fala assim Deus é prioridade No meu governo a vida está em primeiro lugar A vida é em primeiro lugar Em segundo lugar Matar vagabundo Olha que isso Como é que tu vai equilibrar Essa equação maluca? Pode ver uns grupos de whatsapp do Bolsonaro É sempre assim Bolsonaro 17 Uma mãozinha rezando Uma arminha matando Uma mãozinha rezando Que bíblia que vocês estão lendo aí Que Jesus está puto pra caralho Arma, arma Essa foi uma proposta E a frente dele Que trouxe muita gente Contra a violência A violência A questão da segurança Vamos pegar pesado Essa questão da segurança pública E aí Como é que vai fazer isso? Vamos dar arma para a pessoa Ele falou Vamos lotar a cadeia Você dá uma olhada na cadeia Tá lotadinha Vai enfiar um no cu do outro Aí Não, mas não pode ser gay Então como é que faz? Agora Como é que vai fazer? Galera Dá uma emagrecida aí Para caber Gente A partir de agora É dieta na cadeia Todo mundo acordando cedo Abdominal Vamos arrumar espaço Beleza Vai botar o povo na cadeia E arma Arma para a população Quem aqui É a favor De armar a população? Liberar a arma Para quem quiser ter arma Por favor Pode levantar a mão Pode levantar a mão Aqui, ali Vamos levantar Se eu for perguntando O pessoal vai tomando coragem Aqui, ali Ali também Boa, boa Bastante gente Bastante gente Legal Legal Tu teria coragem Tu teria coragem De ter uma arma Comprar uma? Eu estou a favor Mas tu teria coragem De ter a tua mesmo E andar com ela na rua? Não, né? Tá Mas deixa a galera Não É ele Ele, ele Mas ele não levantou a mão não Foi tudo Ele me perguntou Quem é a favor? Eu não Ela quer que eu pegue? Eu não Quer tu pegar tudo É doido Não, mas entendo É a favor É Beleza, beleza Eu Fico meio assim Eu não teria coragem De ter uma arma Sou igual tu Não tenho coragem De ter uma arma não Eu tenho medo Do caralho Eu tinha um amigo Que tinha arma E ele vinha com a arma assim Ele vinha Sempre botava ela aqui Assim Eu tenho certeza Que se eu tivesse uma arma Eu ia ser o otário Que ia dar um tiro no pau Tu é doido Cada vez que eu vejo um caboclo Segura na arma aqui Meu irmão Coma cuidado Tem um ovo nesse rumo aí Tu tá vendo, hein Tu tá vendo Tu não é contra-aborto? Como é que tu vai fazer isso aqui? Tu tá abortando dois milhões, irmão? Tu é doido Aí tem gente que bota aqui Eu falei Atira no cu Não tem saída A hemorroida vai cantar Tu é doido Eu tenho muito medo Eu tenho muito medo Mas aí o que aconteceu Esses dias eu peguei uma arma De um amigo meu Não uma arma de verdade Uma arma de mentira Mas que era perfeita Pra gravar uma parada Aí eu fui lá na casa dele Ele falou Pega essa arma aqui Meio dentro da caixa Ele falou Cuidado Essa arma aqui Ela é uma réplica perfeita É crime Tu sai com ela na rua Tu não pode Porque ela é perfeita Tu pode assaltar pessoas com ela Então bota ela dentro da caixa E só tira na hora da gravação Falei Beleza Peguei a caixa A hora que eu abri Chega eu fiz assim Caralho Iluminou minha mente Assim Eu fiquei Meu Deus do céu Olha isso, velho Peguei ela na mão Caralho Parece que meu pau já cresceu Dez centímetros Parece que meu braço já cresceu Pra caralho Cheguei eu entrei Numa postura assim Com a arma na mão Minha postura ficou assim Não sei o que é o peso dela Ele falou Não mexe com ela Não tira ela da caixa Passou um minuto Eu tava dirigindo Com ela no volante Meio dia no trânsito Eu aqui Ainda buzinava pros outros olharem Eu fazia assim Batia no ouvido Tu via negros Frulando Sinal vermelho Sai da frente Nunca vi isso Ambulância Abriu o espaço pra mim Levaram a ambulância Vai saindo Vai saindo Tu é doido Isso te dá um poder Que tu não acredita Eu me senti poderoso demais Eu não parei De usar essa arma Eu fui na padaria Fui na padaria com a arma Cheguei lá com a padaria Falei Veja um pãozinho pra mim Botei só aqui na mesa Rapaz O pão nunca chegou Tão quentinho Na minha mesa A manteiga derretendo Deliciosa Falei Que amor que vocês prepararam Isso aqui Que carinho Não foi Eu não vou dar Se eu tiver Se liberar A arma Eu vou comprar Entendeu Eu vou comprar Eu só não vou comprar bala Bala eu não vou comprar Porque eu vou dar um tiro No meu saco Eu não quero correr esse risco Entendeu Eu vou ter só a arma Só Entendeu Que aí eu vou chegar Em qualquer lugar Mas eu vou pra todo rumo Entendeu Eu vou chegar no McDonald's Eu vejo uma casquinha mista Aí só tem baunilha Ah é Só tem baunilha Vê essa mulher Desesperada Tacando Neste carro Na máquina Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá aqui Tá gostoso Vê se tá bom pra você Vai ser maneiro Gente Tu vê Já vi senhorinha Defendendo Tem que ter arma Tem que ter arma pro povo Eu quero me defender Às vezes eu tô correndo risco E preciso me defender Falou senhora Você perde a luta Pra uma escada Né Faz adiantado Dá tiro na escada Não é Imagina essa velha Vê um cara roubar ela Ai peraí Como é que faz aqui Tio Difícil É difícil A arma é uma coisa mesmo Pra quem tem culhão Né E aí E aí E o Bolsonaro É essa Não não Mas sou um cara de Deus Um cara de Deus Contra Ele falou isso aqui Não vou mais aceitar Maconheiro Nem viado Nem abortista No Brasil Porra Acabou meus amigos Meu Deus do céu Vou conversar com quem agora Tô fudido Olha eu e meu avô Batei no papo agora E agora Vai tirar todo mundo Do meu zap Que Que caralho E agora Porra Você já conta maconha Pra que isso Não precisa ser contra maconha não Bolsa Calma Vai devagar Assim que ele foi eleito Meu grupo de maconheira Entrou em luto Ficou preto assim Falaram E agora galera Fudeu Vamos fazer estoque Até janeiro Compre o freezer Você mete dentro Caralho E agora Todo mundo preocupado Todo mundo preocupado Não precisa ser contra maconha não Então acho que maconheira Sai que fuma maconha Sai que vão estar matando os outros Que maconheira é esse que fuma Um beck sai Agora eu quero lutar Tô doido O cara fuma um Fala me dê um Kinder Bueno aí Que eu tô de boa Tem esse bandido não Que eu quero roubar chocolate Só se for Vem Vem Não tem essa não Vai devagar Aí bolsa Pega leve Irmão Deixa os traficantes Fazer seu trabalho Tá todo mundo aí Pelo bem do povo Aí vem Aí não sei Fico Fico preocupado E aborto Eu não quero defender o aborto não Isso é muito pesado Não tem como Tu defender o aborto não Isso aí não dá Difícil Defender o aborto Mas pode ser o cara Mais cristão Basta a mulher dele Engravidar Que ele cogita Tô falando que é certo Nem que ele vai fazer não Mas ele fica assim Mas será que é carinho Ai 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 Tá bem novinho Não tá não Capricha no cigarro aí Mãe na armada Não é certo Mas tu dá aquela pensada Entendeu É foda É foda Ele tá muito radical Tinha que fazer uma Leia assim Pode dois Pode dois A partir do terceiro Já não deixa Isso aí virou bagunça Mas É foda Maluco Tu é doido Aí qual é Essa outra proposta Ele vem com Tá aqui Tá escrito aqui Ele falou também Uma coisa que eu me preocupo muito Quem acusa o Bolsonaro Fala Antidemocrático O medo era ir Antes da eleição Cuidado Cuidado Democracia está ameaçada Bolsonaro vai chegar E a democracia está ameaçada Agora Acabou Acabou Ele entrou no poder O militar tomou conta É bicuda na cara de velha Acabou Chegou Chegou os militares Lambendo bota de milico agora É porrada na cara Acabou Fiquei com medo também Eu tenho certeza Eu acho que não vai rolar não Mas eu tenho medo Da ditadura Entendeu Eu tenho medo Porque eu li nas aulas lá Eu acho que até vai mudar Agora o programa de história Os professores Agora com o Bolsonaro Em vez de ditadura militar Vamos chamar de Anos dourados O tempo onde tudo era lindo E as pessoas sorriam pela rua Mas eu tenho medo Porque o Bolsonaro fala Que gostava de ditadura Entendeu Ele fala E dá pra entender Por que ele gosta Eu entendo ele E até concordo com ele Ele fala Eu adoro a ditadura Muito legal pra mim É porque na ditadura Ele tava no lado Que batia Aí é top Imagina Sentar num governo E sentar do lado Que bate É maravilhoso É o melhor governo Você não tem que convencer Ninguém não Gostou ou não Não gostou ou não Então enfia um cano no cu dele E bota um rato aí Pronto Do caralho É maneirão Eu queria também Enfiar cano e rato No cu dos outros Entendeu Ah não achou legal não Minha piada Olha esse ratinho Chega Vamos abrir a Disney World Ai é top Entendeu O meu medo É que na ditadura Eu vou ser do lado Que o rato tá dentro do cu Então Já me dá um pouco Mais de medo É por isso Que eu tô tão preocupado Hoje em dia A minha preocupação maior No Brasil É com a saúde Do mito Bolsonaro Eu rezo Diariamente Médicos Doutores Seguranças Por favor Salvem esse homem Deixem ele saudável Durma oito horas Por dia Bolsonaro Coma fruta Uma alimentação Balanceada Ouça músicas do bem Faça yoga Bolsonaro Seja bem Fique vivo Porque se ele morrer Vai vir general Mourão Ai o bicho Vai pesar Aí eu tenho medo Ai tu vai ver a polícia Na rua Com um galho Na boca Assim Chegar com um tanque Que porra é essa Cadê a habilitação Tanque e minha habilitação Filha da puta Esse plástico Tá amassado Preso Eu tenho medo Eu tenho medo Entendeu Não acho que vai rolar não Mas tenho medo Em ditadura Eu não dou conta Eu vi os vídeos lá Aula de história Meu irmão Se os caras me pegam Pra torturar Pra pegar informação Eu não duro cinco minutos Entendeu Tinha uns caras Que eram torturados Dois meses Tu é doida Que isso É um cara que guarda Segredo mesmo Hein pai Tu é doida Aí o cara chega pra mim Você vai falar Não vou falar Não vou entregar meus companheiros Ah é Tapa na cara Bela Sintra Número 17 Você chega lá Meio dia Não tem chave não Bate assim na porta A bicudinha que abre Ele vai estar dormindo É só chegar e matar Eu não tenho esse sangue frio não Não precisa me dar soco não Um tapinha já Só me xingar Bobo Eu entrego Pronto Chega O que é isso Tá me tirando minha dignidade Tu é doida Aí eu fico assim Será que vai rolar mesmo Será que vai rolar Se rolar uma ditadura Aí eu queria ser igual Caetano Veloso E Gilberto Gil Entendeu Que porra Duramente foram exilados E obrigados A morar Em Londres Ai 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 Meu Deus Você pegou pesado comigo Governo militar Agora eu vou ficar aqui Na frente do Big Bang Só refletindo Sobre a repressão Terrível Aí eu acho maneiro Aí eu quero Entendeu Aí eu acho top Ai 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 Ela foi ir pra lá Gravou no estúdio do Bito Foi do caralho Imagina quando Porra Redemocratizou o Brasil Ele Ah não Ah não Volta milico Eu quero conhecer Tailândia agora Ou então Tu vai ter que ser igual O Chico Buarque Entendeu Que ficou aqui E tinha que ir lá No militar Antes de mostrar as músicas dele Vinha o militar Pra fazer a censura Ouvia E falava Se aquilo ali podia Passar ou não Se tava xingando o governo Se tivesse xingando o governo Não pode E aí o Chico Buarque Pegava E mexia Botava uma palavrinha assim Fazia uma mensagem subliminar E enganava os caras E se tu vê Tu fala É meio fácil Os caras são meio burros Entendeu O Chico Buarque Chegava lá Olha só Tempo de repressão pesada Um cara que era conhecido Sobre falar do governo Ele vinha lá Cale-se Cale-se Pai Afasta de mim Esse cálice Cale-se Cale-se Afasta de mim Esse cálice E o militar leu E falou Peraí Você tá fazendo uma música Sobre copo É Copo é legal Aprovado Ah tá tranquilo Vai ser de boa Entendeu Não é tão difícil assim Não Dá pra sobreviver Dá pra sobreviver E eu espero que Eu espero que não dê Nenhuma merda Entendeu Eu fico tranquilo Porque eu vejo que o Bolsonaro É burro E pelo menos ele sabe Que ele é burro Entendeu Isso aí é um ensino Até de inteligência Porque o burro O medo mesmo É o burro que acha Que é inteligente Esse dá medo Entendeu O cara é burrão E fala Não eu sei Não sabe O Bolsonaro pelo menos Ele sabe que ele é burro Isso aí me alivia muito Que fala Bolsonaro o que você vai fazer Com a economia Sei lá Pergunta Paulo Guedes Ufa Pelo menos ele botou Uma cara aí Pra falar Que ele não sabe não O que a economia tem que fazer Tem que diminuir o imposto Qual Aí você quer saber demais Viu que ele falou isso Pergunta o Paulo Guedes Bom Graças a Deus Tem alguém aí Pra falar por ele Entendeu Porque vai ser pesado mesmo Saber isso aí Aí eu fico mais tranquilo Fico mais Mais de boa Bom Vai andar Entendeu Espero que vai andar Se ele não se meter em nada Vai andar perfeitamente Entendeu É só ele ficar ali Vai lá dar um depoimentinho Vai fazer um negócio aí O que que eu falo Tu vê que ele fala As coisas que pede pra ele falar Ele não sabe falar muita coisa não Então me alivia Entendeu Espero que a gente tenha aí um governo Padrão Apenas corrupção e incompetência É o que eu desejo É o que eu desejo pra gente O meu amigo José Gentili foi condenado em prisão Eita porra O cara veio o chefe E a primeira coisa que eu pensei foi Esse cozinho vai rodar Tu é doido Já pensou Caralho Agora é a sala A sala de palmito Merda de palmito Marjão com o preso é o meu amor Caralho Então viu aí Viu o SBT Já comiu o puto Esses caras É Chegando ali Ah Merri Lanta Mas meu irmão SBT Eu respeito Olha aí O que aconteceu O pessoal falou Mas isso aí ele mereceu Isso aí não foi piada não Foi um sub Bom Beleza Vamos ver se foi piada O que eu vi Você tinha te ouvido Um cara que recebeu Um processo De uma deputada federal Pegou um documento oficial Rasgou o papel Esfregou no pau Botou de volta no envelope Foi até o correio Devolveu pra casa dela Pra enfiar ela no cú Se isso não é engraçado Eu não sei o que é Puta que pariu Este mundo Não existe A autoridade federal Não tô falando nem pela Maria do Rosário Pode ser qualquer um Cajuruna Alexandre Troca Irmão É só legal É muito bom Eu adorei ver Não tô falando aqui Olha só Quando eu vi isso Eu falei Caralho Se ela processar Estou deixando de ganhar O que eu achei estranho Que foi injúria E a Bela foi Cadeia Caralho É cadeia Pra xingar É cadeia O que que o senhor fez Xingou Vai pra onde Cadeia Pra onde que eu vou Pra cadeia Por quê Porque xingou Imagina o Danilo Com os outros presos O Danilo sentado O Danilo fizeram o que Eu matei O meu hotel Estrumpei O meu hotel Eu matei Estrumpei E tu Danilo Mandei tomar no cú E os três pensando Eita porra O mundo lá fora Se ele tá perigoso Vou ficar aqui Você ficou Eu ora Vamos ficar no cú Eu torço aqui dinariamente Pra que ele fique preso Cês mil Isso aqui é o tempo que eu preciso pra tomar o lugar dele no plano, entendeu? Me dá seis meses, meu amigo. Eu quero meu plano, eu sei onde eu vou. Tiquinho, porra, botando bastante doce na boca dele, três vezes morre. Entendeu? Bolinho, 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 vai! Leonis, tá em Londres todo dia. Acho que nem sabe que o Daniel tá preso. Ju, não tenho plano. Não sei. Não vai dar um tal, não sei. Não sei. Ah, um príncipe tem que ter seus... seus decisões não é difícil, entendeu? Tô com inveja. Na verdade, tô com inveja, Daniela, essa é a verdade. Tô com muito inveja. Eu queria ter sido preso, entendeu? Eu queria ser preso. Pra mim é pegar muito bem porque eu sou rapper. Na moral do caralho, se é ser rapper, é ser preso. Eu devia pegar aquelas fotos de cadeia, pap, pap. Eu ia postar no Instagram todo dia. Olha aí, preso. Até quando, Brasil? Basta, chega, muda. Pap, pap. Eu ia pedir pro cara. Não, meu gênio aqui. Me bate aí só pra tirar foto. Bota aí, Marte. Bota aí, Marte. Todos estão no valor da porra, meu irmão. Todo dia eu tô tentando, certeza. Tô tentando. Toda cara que chega na minha casa eu estrega no pau. Na conta de luz, um eletro, papai. Boa noite, papai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.